E aí galera, minha rendição chegou aqui, deixa eu dar uma verificada no carro A carro tá suja pra caramba, mas... A gente só vai dar uma verificadinha aqui de leves Tá de boa, bateu um pneu aqui com a mão mesmo Só pra ver se ele tá nada furado Tá de boa Tá tranquilo, não tem mola quebrada nem nada Ai, esse é meu carro 125 É o carro que vocês conhecem, né? Já tem um canal aí O meu serviço já está aberto Aí eu pego meu cartão de bordo Cartão vinculado Só pode fazer três vinculações Luz verde Prefixo e a catraca Aí quando eu sair pra fazer a viagem, vocês sabem, né? Eu encosto o cartão na minha viagem Beleza? Agora eu vou... Eu vou manobrar esse carro aqui Coloquei a câmera na boca pra... Tá sujo, hein? O carro tá sujo Vou dar uma volta com esse carro aqui, né? Tá bom que eu já dou uma voltinha pra ver se o carro tá bom Está tudo ok Vamos lá Agora eu não vou falar porque eu vou colocar a câmera na... Eu tô sem o suporte Vou colocar a câmera na boca Nossa, tem que tirar essa sujeira daqui Tá sujo pra caramba Eu vou colocar a câmera na boca E aí eu não vou poder... Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Não vou falar porque a câmera vai estar na boca, né? Vou dar a volta com esse carro aqui Me acompanha aí Tá gravando 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai Peraí, deixa eu descansar minha boca Olha lá, o amiguinho tá fazendo teste, hein, mano Ó, pra categoria D Autoescola, sim A CIDADE NO BRASIL 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 ó ó, perceba eu vou fazer uma resenha nesse carro meu que é uma baliza perceba lá o meu fio, né você sempre tá prestando atenção na guia lá pra não comer guia e desse lado pra não bater nenhum carro, né joga uma terceirinha pra não arranhar na hora que você der a ré meu, vocês perceberam que esse carro tava pitando aqui, né a nossa temperatura o que eu vou fazer? eu vou olhar a água desse carro, né vou olhar a água desse carro deixa eu pegar esse jornal aqui pra ficar mais fácil pra mim abrir pra mim abrir ali a tampa do agora aqui é o seguinte você tem que abrir essa tampa devagar que se tiver fervendo, você vai tomar um banho de água quente e você vai se queimar todinho então você abre devagar deixa sair todo o ar se tiver algum algum ar quente, tá? devagarzinho, hein não, pelo jeito não está superaquecendo, ó tem água aí o que pode ser pode ser que seja algum problema não sei se é bolinha, né aí eu já não entendo que eu não sou mecânico, né mas eu tô fazendo a minha parte a minha obrigação que é tá olhando, verificando a água, né óleo tem que eu já verifiquei o óleo, né eu sei que esse carro tem óleo óleo hidráulico aqui tem também beleza? pode ser que seja um apito por ser algum problema aí, né mas bom, os componentes estão normais, né óleo é verificado na garagem? com certeza tem beleza, galera? já deu uma voltinha aí a gente verificou vocês viram como é que é o início de trabalho agora eu vou buscar a minha ficha e ver o horário pra mim sair beleza? um abraço a todos vocês que acompanham o meu canal fiquem com Deus e até um próximo vídeo aí, tá? não se esqueçam deixa eu ver eu tô suado eu não gosto de aparecer suado eu não gosto de aparecer suado, cara deixa eu me limpar aqui primeiro galera, e essa aí isso aí foi o início do trabalho, né é mais ou menos assim aí se você não é inscrito se inscreve no canal dá uma força pra gente sempre tem novidades saindo aí no canal deixa o seu like deixa o seu comentário sigam as nossas redes sociais eu tô aqui no Instagram que é por trás do volante também estamos aí com a página do Facebook por trás do volante sempre postando coisas legais pra vocês lá e lá vocês podem mandar mensagem diretamente pro Kondi alguma dúvida alguma sugestão fazer uma amizade aí beleza? um grande abraço pra todos vocês e fiquem com Deus não sei se tá saindo som aí tem um carro com som incomodando pra caramba ali não sei se vai dar algum problema na gravação mas enfim fiquem com Deus aí forte abraço pra vocês tamo junto valeu galera falou é nóis câmera nova e uma GoPro agora com a linda imagem pra vocês vamos serrai lá de fora pra ficar daorinha aí ó maravilha show de bola show de bola